Mestre, mestre! Sim, destemido aprendiz. Quando chegará o tão esperado fim do mundo? Fim do mundo? Ninguém sabe, pequeno aprendiz. Mas, meu carro tão inesperado já chegou! O Japão acaba de chegar na Nilo. Agora você também tem o melhor atendimento e a melhor revisão com toda a tecnologia japonesa. É uma escolha a mais em um lugar preparado para quem prefere o melhor. Passe na Nilo e conheça a nova Savaralto Toyota.